Pega pra tua vida, as pessoas vão admirar suas qualidades em silêncio, porque feliz pra elas é julgar os seus defeitos em voz alta. Faça como eu faço, faça diferente. Um brinde aos nossos defeitos, porque a nossa qualidade ninguém reconhece. E quando você for perfeito, me ensine como é que se faz. Eu vou adorar ser seu aluno. Um forte abraço.